Onde a gente se amou pela primeira vez Foi tão lindo O seu estrelado, seu corpo suado A lua estava sorrindo Que música maravilha Desde esse dia então Perdi a razão Estou apaixonado E é por isso que eu amo tanto você Meu carro Eu amo tanto meu carro É emocionante, viu? É assim a luz Você em primeiro lugar do PFM E é por isso que eu amo tanto você Obrigado.